Hoje é um dia importante para o avanço da conectividade sem fio. A partir desta data começa o programa de certificação do Wi-Fi 6, o novo padrão de Wi-Fi que promete melhorar significativamente as conexões tanto em ambientes domésticos quanto comerciais. Mesmo se tratando de uma formalidade, já que já há roteadores e dispositivos no mercado que contam com suporte à tecnologia, o programa de certificação da Wi-Fi Alliance representa um marco definitivo do início da era do Wi-Fi 6. A partir de agora, espere ver mais celulares, roteadores, tablets, notebooks e outros aparelhos mencionando diretamente o suporte ao Wi-Fi 6. Ele é consideravelmente mais rápido do que o padrão atual e o grande ganho da nova tecnologia está na capacidade de suportar um número muito maior de dispositivos conectados ao mesmo roteador. Oficialmente, o primeiro celular a ser certificado é o Galaxy Note 10, mas outros aparelhos já contam com essa capacidade, incluindo os novos iPhones 11 anunciados na semana passada pela Apple. Outros aparelhos antigos que atingirem os requisitos básicos também podem ser certificados retroativamente. E aí